Estamos de volta e vamos falar agora sobre um problema grave nos hospitais. Em três anos, o número de ações judiciais denunciando erros médicos em Minas aumentou 25%. Só no ano passado, 2.256 processos tramitaram no Estado. Durante a gravidez de Luan, os médicos não alertaram os pais sobre nenhum problema. O parto foi normal. O adolescente, hoje com 13 anos, nasceu com paralisia cerebral. A gente organizou a vida para que chegasse e chegasse bem. Por um erro grosseiro de um profissional que já era de muita idade na profissão, não só na idade física, mas de profissão também, ele fez essa coisa má para a gente. A família entrou com uma ação na justiça alegando o erro médico. No fim do ano passado, uma perícia foi feita em uma maternidade da capital. A família aguarda o resultado. Ele não anda, não fala, então a gente tem que fazer tudo por ele. Isso desgasta a gente, porque ele é uma criança muito nervosa. Às vezes a gente não sabe o que ele quer. Então é difícil. Nos últimos três anos, as ações judiciais por erro médico aumentaram em 25% em Minas Gerais. Em 2012, o número de processos no Tribunal de Justiça era de cerca de 1.800 e subiu para quase 2.260. Nesse período, 415 médicos foram denunciados ao Conselho Regional de Medicina por falhas no exercício da profissão. A maioria foi absolvida. Nove profissionais foram suspensos e quatro tiveram o diploma cassado. Eu vejo dois reflexos muito claros. Primeiro, o maior conhecimento dos pacientes com relação aos seus direitos. Por outro lado, também, eu vejo que está havendo uma má prestação de serviço de alguns profissionais da área médica, o que leva a que os pacientes os ações judicialmente. Mas, apesar do aumento das denúncias, a espera pode ser longa e dolorosa para a maioria das famílias. A comprovação depende principalmente de perícias médicas, que normalmente demoram para serem marcadas. O médico, ele não vende um produto. Ele vai empregar esforços para chegar a um objetivo final, mas não é considerado uma relação de consumo. No motivo pelo qual, compete ao paciente fazer um caderno de prova bastante contundente. E, muitas das vezes, precisa ter de um laudo de um outro médico. O que, normalmente, reside aí a dificuldade do paciente encontrar um outro médico que, eventualmente, faça um laudo para fazer a prova da imputação de culpa do seu colega. Os pais de Luan esperam esclarecer o que aconteceu na sala de parto. E, se houve falha, que o responsável seja condenado. O que a gente faz é tentar dar uma qualidade de vida melhor para ele, né? Igual, tenho mais dois meninos, né? Que Deus já mandou dois meninos para me ajudar com ele, porque ele é pesado. E, assim, eu não perco as esperanças, não. Eu creio que um dia ele vai desenvolver mais e mais e mais. E a gente luta para isso. Que Deus não dê força e que não dê muita luz para que a gente dê para ele o que é necessário. Se Deus quiser, né? E no quadro Lado B de hoje, uma opção de lazer e esporte dentro de BH e com direito a um visual sensacional. Olha só. Lado B de hoje está em Belo Horizonte. Estamos na Praça do Papa. O lugar que eu vim conhecer é o convidado de hoje, Gustavo Coelho. Nosso destino vai ser trilha no Parque da Serra do Curral. Partiu! O Parque Serra do Curral é um patrimônio ambiental e cartão postal da cidade. Foi criado com o objetivo de proteger a Serra do Curral e o meio ambiente. Possui uma área aproximada de 400 mil metros quadrados, que inclui trilhas, mirantes e praças de convívio. O parque possui uma trilha por toda a crise da serra, um percurso total de 4,4 quilômetros de extensão. Gustavo Coelho, essa fera do MMA nacional, que veio fazer parte hoje dessa trilha ecológica. Fala, Coelho! Beleza, Leozão? Belezão? Tranquilo. Cara, o que você sente quando você vem treinar num lugar aberto como esse? Ah, cara, é importante ter essa interação aí com a natureza, né? Eu sempre, nos meus anos todos de treinamento, eu sempre busquei ter essa parte aí com a natureza, ou seja, correndo, fazendo minha parte física aqui. Então é muito bom. E fora isso, sair um pouco também, né, cara? Da academia, curtir uma coisa aberta, ver gente. Estar aqui tanto tempo, já tem crianças, família. Isso mexe também com você, né, Coelho? É muito importante, cara. A gente sair do meio ambiente de diário, de treinamento, de academia, de tatame, mudar um pouco o ambiente. Então isso aí é totalmente necessário com a minha parte do meu treinamento. Bacana. Então, pessoal, hoje o que a gente vai fazer? Nosso ponto de apoio aqui é a base e nosso objetivo é chegar no mirante. Uma corridinha aí de mais ou menos 30, 40 minutos, cada um no seu ritmo, na boa. A gente vai começar a nossa aventura agora. Primeira parada, um quilômetro e meio aqui de subida. Já correu mais ou menos aí uns 10 minutos e tá só começando. Mas eu despeço desse ponto com a vista. E o legal daqui é que tem de tudo. Mata fechada, mata aberta, tem pra todo mundo. Falta pouco, tamo chegando. Corridinha tranquila. Chegamos aqui agora no mirante 3 e eu queria deixar uma palavra pro Gustavo Coelho. Qual que é a sensação de chegar num lugar lindo como esse dentro de Belo Horizonte? Pô, não tem preço. É um lugar sensacional. Como eu já falei, é um presente de Deus aqui ter essa interação com a natureza. Então só tenho a agradecer a Deus e a todo mundo que colabora pra preservar esse grande parque aqui. Então é isso. O Adobeio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Assaltantes armados fizeram arrastão em um bar no bairro Cruzeiro, região sul de Belo Horizonte. Nas imagens das câmeras de segurança, três homens de capacete anunciam um assalto ainda do lado de fora do estabelecimento. Eles recolhem pertences de clientes que estavam nas mesas. Em outro trecho da gravação, também é possível ver quando um dos assaltantes entra no bar, rende dois funcionários e pega o dinheiro que estava no caixa. Antes de sair, o assaltante ainda rouba mais um cliente. Ainda segundo testemunhas, os homens fugiram de duas motos. Foram levados dinheiro e aparelhos celulares e ninguém foi preso. Você está vendo aí as imagens do assalto que aconteceu no bairro Anche, bairro Cruzeiro, né? Bairro Cruzeiro aí, em Belo Horizonte. Está aí, ó. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite. Até segunda, gente.